Eu cresci a sonhar Em qualquer sonho meu Eu me vi a cantar Não via nada mais Só a música e eu Na guitarra encontrei A razão de viver E as canções que invitei Os cantores que imitei Tudo isso me levou a ser Um poeta Um cantor de cantigas De amor e de sonhos Vagabundo feliz Com um brilho Sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou por mim O sonho que hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis A vida que eu escolhi Muitos anos depois A sorrir e chorar Neste mar de emoções Entre mãos paixões Continuo a sonhar Continuo a sonhar É se eu quero seguir Até quando não sei Mas enquanto eu sentir Que me querem ouvir Se vencer Se vencer daquilo que eu sonhei Um poeta Um cantor de cantigas De amor e de sonhos Vagabundo feliz Com um brilho Sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou por mim O sonho que hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis A vida que eu escolhi E hoje eu já tenho Um voltas atrás Todos os passos seriam iguais E nada mudou O que eu já vivi Um poeta Um cantor De cantigas De amor e de sonhos Venha para o mundo Feliz Com um brilho Sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou Um menino Sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida Que eu sempre quis A vida que eu escolhi Um poeta Um poeta Um cantor De cantigas De amor e de sonhos Venha para o mundo Feliz Com um brilho Sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou por mim Do sonho Do sonho e hoje eu vivo Do sonho e hoje eu vivo Legenda Adriana Zanotto